Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher. Tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso que vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapaziada. Estamos aqui com o novo eu e o Xaropinho. Dá um oi aí, Xaropinho. Fala. Rapaziada, eu e o Xaropinho começamos aí a fazer umas batalhas das caixinhas. O último vídeo foi entre o Pandian Q e essa P250. No resultado do vídeo anterior, vocês vão ter que ir voltar lá no outro vídeo e ver o resultado. Porque eu não vou te contar, né? Porque você também tem que ver lá o vídeo, dá um curtidinho, compartilha com um amigo que gosta de ver uma disputa de caixinha, que gosta de ver umas caixinhas sendo abertas. E é isso, ela vai estar trazendo aí direto pra vocês vídeos desse tipo de vídeo. Então, o Xaropinho, hoje, vamos começar aqui, ó. Na F5 serve, hein? Na F5 serve. Mas aí. Mas aí. Pô, isso daqui eu sempre fiz uma dessa daqui, ó. Ô, caraca, essa daqui, ó, o preço. E, ó. É bonita. É bonita, né? 5 do? Mas também 5 do é 25 real, né? Não, é, mas mesmo assim, peraí, eu acho que deve ser... É parente, distante. Mas vamos, achei, parece uma bonita. Vambora. Quantas? Diga. Pra começar a botar os três. Oi. O que eu achei? E ainda brilhou ela. Tentar novamente. Vambora. O que é que eu achei que eu achei que eu sou pintado do olhinho aqui? Essa daí eu acho que vai dar uns 25. Eu acho que essa daqui vai dar... 32. Tá aí, tá aí. Vou botar uma lenta. O que é que é que é o mundo tá lá? É difícil ir bekorpor, mas não se fobri. Ahi a gente mandou essa daqui Essa daí Hum hum Aquelas ali, a primeira é bonita, mas aquela ali que você mostrou, a view Maria mais né pelo preço do lado ali é claro para você também por toda vermelha na esquerda da esquerda aqui daqui aham não tinha na época eu joguei era está aqui nem era esse aqui está aqui era 50 centavos a dúvida quando é 10 e aí 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 e trago nossa sorte todinha e depois aquela lá nem mais nada não pode ficar aí vai uma rápida rápida E aí 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 e bota 4 E aí E aí E aí E aí E aí e E aí eu sei um não quantas ainda falta sete aqui né E aí é a hora e aí não vai dar para ver o final é o que é só nem a cara né nem nenhum cara e aí você falou 32 e tu 25 de tudo não tem rapaz é melhor que a outra lá e aqui vamos começar com sim é começar com sim é baratinho e bem trabalhado na viada daí a gente é todo o presente o nosso cara tá com o cara 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 olha quem voltou a velha conhecida escolher esse cara o 33 em fé e ele é oi eu tenho uma dessas aqui ó ela ela dei ela bota aí uma letra E aí 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 Cadê ela Nada era aquilo Que danada era aquilo Essa daqui eu acho massa Ah é lá na direita Um brau, um rabo E aí Que danada era aquilo Era um mar com um bicho no meio Um mar com um bicho no meio Um mar com um bicho no meio Tem mais Tem mais trentinha Trentinha Onde você vai Mais vinte e cinco Não É mais vinte e cinco 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 Não pô É sim pô Tinha oitenta e cinco É isso aí Olha lá de novo Que bom é que ela se paga Qual Bota dez Acho que essa daí vai dar 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 A outra Acho que vai dar Uns quarenta Vai dar Trinta e seis Aqui vai ser gama dopla Veio a vogue Olha Olha Será que eu acerto uns quarenta Será Tá Aqui acerta agora Olha aí Já passou Acho Passou De quarenta Tem que sobrar Trinta e cinco Tem que sobrar Tem que sobrar Tem que sobrar Trinta e cinco Tem mais oito Pra gastar aí Acho que passou E lindo Essa daqui Acho que essa daqui Vai dar profit De boa Vou botar Cinco lenta Cinco lenta? É É É Qual é o que tu pode gastar? Viver essa coisa Eita tubarãozinho Quarenta Quarenta E eu? Falou Quarenta E eu? Eu acho Quarenta e oito Não foi? Não Não Foi trinta Depois eu vou ver no vídeo Os bichos gostam de roubar, viu? Quarenta e dois Eita Acertou, miserável Primeira vez que acerta alguma coisa de número, né? Complicado Aí, rapaziada Tá vendo Vamos voltar nas caixinhas Na batalha da caixinha A grande ganhadora Foi a 5-7 Pô, se você colocasse aqui Quarenta reais com Quarenta por cento de bônus Do código Pombo Isso aí é no profit, tá? Aí é de boa No profit Mas aí, rapaziada É isso A ganhadora da batalha Não foi essa, não Foi a Glock Foi a Glock Aí, ó É Dando o título pra Pistola Errada Tá vendo? Mas é isso, rapaziada Não se esqueça Quando for depositar Código Pombo Dá um tchau pra rapaziada Tchau, rapaziada Falou Até a próxima E tchau